Essa é uma velha história A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Quem me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi, acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor Um dia amanheceu tão lindo Eu dormi, acordo sorrindo Eu dormi, acordo sorrindo Toda vez, todo dia Obrigado, gente E aí